O Estado de São Paulo, Rubens Pai, 108ª audiência pública, 24 de fevereiro de 2014, auditório de Otônio Vilema, está instalada a 108ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Pai, no dia 24 de fevereiro, auditório de Otônio Vilema, para o etíba dos depoimentos sobre os casos de assassinatos de Alex de Paula Xavier Pereira, Gelson Reicher, Yuri Xavier Pereira, Ana Nascinovino Correia, Marcos Donato da Fonseca, Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Emanuel Peiteado e Francisco Seiko Ocão. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao... A composição da mesa, a formação da mesa, representador da Comissão Nacional da Verdade, doutor José Carlos Dias. Yara Xavier Pereira, militante da Ação Libertadora Nacional, Irmã de Alex Kiwi, queria já convidado para constituir a mesa o Francisco Carlos Vendrade, ex-presso político, o Pedro Luiz Lemos Cunha, perito criminal da Comissão Nacional da Verdade, e o Mauro Iaredi, perito criminal da Comissão Nacional da Verdade. Queria pedir os dois clientes, também, que já compusessem... É, gente, aí eu lá, doutor. E os dois clientes do ao lado, eu entrei a... Então, vou passar a palavra para o doutor José Carlos Dias, em nome da Comissão Nacional da Verdade, e fazer a instalação da CESA. Deputado Adriano Bloco, como falou, eu participo desta audiência pública, que é uma audiência realizada pela Comissão Nacional da Verdade, com a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e do Brasil. É uma honra participar, em conjunto com a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, e realizando indiscutivelmente um trabalho extraordinário. Eu testemunho nisso acompanhando o trabalho que é feito em todas as comissões, pelo Brasil afora, indiscutivelmente, talvez seja a Comissão Estetual, com o Estado de São Paulo, uma espalha, aquela que mais trabalho vem desenvolvendo em provas e investigações. A contribuição que esta comissão dará, sem dúvida, para o nosso relatório final, para o relatório final que nós apresentaremos em dezembro à nação brasileira, e à nação brasileira só não, a todo mundo, porque eu acho que será o momento, o momento em que nós poderemos dizer às gerações de hoje, aos jovens, o que aconteceu no passado. O nosso obrigação é realmente resgatar a história, recontar a história, para que no futuro não se repita, para que nós possamos dizer realmente tortura nunca mais, ditadura nunca mais, opressão nunca mais, para que nós só podemos pensar num país em direção à democracia, quando nós realmente pudermos ter a garantia de que todas as liberdades estão garantidas. Deputado, devolvo a V. Exª a palavra para a impunidade. Adriana Xavier de Lê. Bom dia. Sempre com o apelimento aqui do deputado Adriano e do Dr. Zé Carlos, agradecendo aqui a presença de todos, a Politi, a Nivaldo, Ivan, meu companheiro de tantas jornadas, busca dos nossos companheiros, companheira da CIN, e agradecendo aqui especialmente a presença do Chico, companheiro da ELN, que tanto sofreu naquilo da CIN, e a gente sabe o quanto é muito doloroso relembrar isso, e todas as vezes que nós precisamos, a colaboração dele sempre atenciosamente nos abençoar, e eu agradeço. Agradeço aqui a presença da Lúcia Peti, familiar, ter os três irmãos, nossa cidade, querida, como vai, também companheira do nosso jornal, na comissão de familiares, Cláudia. Cláudia. Maia Lúcia presente. Agora e sempre. Agora e sempre. É muito difícil resgatar a história, porque eu conheci como Iberto nos oito, já se passaram mais de 40 anos, e continuo presente, e continuo para nós a aflição. Se nós temos os corpos lá, nós não encerramos o nosso luto, continuamos em busca de nos aproximarmos à verdade. Antigamente, quando a gente era mais jovem, a gente tinha um pouco a crença do Dr. Zé Carlos, que nós íamos conseguir saber a verdade. Hoje, depois desses 40 anos caminhando, eu sei que nós nunca vamos ter o conhecimento pleno da verdade, das circunstâncias da morte, dos nossos companheiros, familiares e amigos. Mas, nós somos persistentes. Como diz o ditado, o bufanista, brasileiro não desiste nunca. nós, nós, familiares, não desistimos nunca. Mantemos sempre acesa a chama de que nós vamos conseguir recuperar, ainda que seja, um pouquinho da parcela, da história, para que a sociedade brasileira conheça o que passou. Alex era meu irmão do meio. Nasci, e Gelson foi meu companheiro na ação libertadora nacional. Anos foram assassinados, hoje, 22 anos. Gelson preste a fazer 23. E hoje, quando a gente pensa assim, nossa, 22 anos, e a intensidade de vida que eles tiveram é muito grande. Alex era carioca, filho de pai comunistas. Gelson era paulista, judeu, de família judia, que migraram da Polônia, que sofreram os horrores do nazismo. Duas personalidades, duas trajetórias, que, talvez, numa época comum, nunca, talvez, tivesse se encontrado. Gelson, menino precoce, passou para a faculdade de medicina cedo. Alex não gostava muito dos estudos. Era muito irreverente, era extremamente carismático. Típico carioca mesmo, gostava muito da... tinha uma alegria de viver muito grande. E aos 15 anos, está fazendo agora os 50 anos, do golpe em que está, nossa casa foi cercada, mas antes de eles chegarem, minha mãe e meu pai retiraram a gente de casa, temendo a prisão. Eles foram para a clandestinidade, e nós, os três filhos, o Yuri era o mais velho, eu era o caçuro, tinha 12 anos, fomos espalhados na casa de amigos e assim vivemos um ano. Até que, em abril de 65, consideramos seguro, meus pais voltaram para casa e a família se reuniu. a partir daí, houve um engajamento do Alex no Partido Comunista. Alex sempre foi uma pessoa muito combativa, o senso de justiça sempre teve muito forte na nossa casa, assim como na casa de Gelson. E Alex teve sua militância no Pedro II, tradicional com o Alex do Rio. Lá ele criou, junto com os amigos, um centro anarquista, onde ele discutia política, religião, fazia atividades, ele participava de mutaísmo, né? Mas, ele entra na dissidência do PCT, do qual surge o agrupamento comunista, que vai originar ação libertadora nacional, muito cedo. Em 68, Alex é destacado, Carlos Mariguel, para ir fazer treinamento em culpa. E ele retorna e prontamente assume as tarefas até ser assassinado em 20 de janeiro de 1972. Gelson, como eu disse, era filho de Bereu e Guinho, que era um menino extremamente inteligente por todos que conheceu o irmão e mesmo, sua irmã Felícia relata, né? Desde o pequeno, o pai contava muito a história das percepções nazistas, que era um jeito da família não esquecer os horrores daquela época. E seu pai sempre, depois da morte Gelson, se sentia um pouco preocupado com o outro pai, né? De que ele poderia ter influenciado as decisões de Gelson. Ele entra na LN junto com outros colegas da Faculdade de Medicina, Antônio Carlos Nogueira Cabral, Lídia Guerlenda, Linaldo Morano. E ele era muito dedicado, e ele gostava muito de escrever, poesia e peça, imediatamente ele assume com o Nuri a criação dos jornais Primeiro de Mário e a criação da imprensa clandestina da LN. Eu vou me permitir ler aqui um breve relato da Lídia, que foi companheira dele na Faculdade de Medicina e depois na LN, que resgata um povo que era o Gelson. Um jovem inteligentíssimo, muito curto, perpiscado, bem-humorado, que impressionava todos que o conheceram. Escrevia poesia, texto, música, com a facilidade que caracteriza o gênio. Estudou no curso científico no Colégio Alexandre Cusmão, no bairro Piranha, onde seus pais tinham inclusive uma loja. Paralelamente, fez curso de direção teatral no SESC e criou e dirigiu um grupo de teatro no Colégio Alexandre Cusmão. Na Faculdade de Medicina da Luz, foi autor, ator e diretor do grupo de teatro de medicina do CAOC, do Centro Acadêmico de Alto Clube. Participou das bandeiras científicas que era a professora do projeto Mondom realizado pelo CAOC. Foi o representante dos alunos junto à congregação dos professores na cidade da faculdade. No início da sua militância, recebeu de Joaquim Câmara Ferreira a tarefa de viajar ao exterior para fazer contato com os militantes desfilado. Nessa viagem, fez treinamento para manuseio de armas entre ele e as metrônicas. Teve participação destacada nas ações da ALM desde o seu ingresso até a sua morte. Foi coordenador de um dos grupos de ação que atuava em São Paulo. Gelson e Alex foram cumprir um conto. Yara e eu ficamos esperando e tomamos um Guaraná na tarde. já faz 40 anos e aquele Guaraná não terminou. Eles saíram e nós realmente íamos almoçar e ficamos aguardando eles. Então, é uma imagem que a gente tem deles indo. A versão da morte oficial de Gelson e Alex era de que eles avançaram um sinal e casualmente tinha uma patrulha do DOI passando e eles quase atropelaram a senhora e a patrulha então foi verificar quem era aquele translocado. E aí eles reagiram foi morto um cabo que estava voluntariamente foi fazer trabalho em DOI-COVID e os dois foram então mortos ali na troca de giroteiro. Esse acaso nós sempre contestamos porque nós sabíamos que ele tinha saído para encobrir um ponto com outro militante que já no dia anterior não tinha comparecido. Em 1992 com a abertura dos arquivos nós achamos a prova de que realmente não foi uma casa fortúrita. O depoente declara tem um ponto com Alex de Paula Xavier Pereira no dia 19 na rua Grécia com alternativa para o dia seguinte às 11 horas na rua Jandira número 500. Alex tem um cabelo curto assim e assim tipo frio e no dia 19 informa que se ele furar o ponto entre aspas vai cumprir uma referência que é um ponto seguinte às 11 horas da rua Jandira 500 que foram para onde eles se dirigiram no dia as evidências de que Alex e Gelson não morreram naquele local foram levados a algum local antes de ir para o IME foi não teve perícia de local você imagina morreram três pessoas na rua inclusive o carro do doi-bode e não teve perícia saiu ferido um tenente que só é identificado pelo codinome Leão durante 48 horas nós ficamos sem saber o que tinha ocorrido porque não foi noticiado nada só no dia 22 noticiam o tiroteio e morte Alex e Gelson chegam em IME de espírito vestido apenas de cueca isso é descrito e registrado pelo médico conhecido por todos nós familiares Isaac Abramovic quer dizer como eles estariam aonde estava de roupas dele com o caso de Alex e Gelson doutor da casa deputado Adriano nós temos o caso de ocultação de cadáver por que? por que? no laudo foi atilografado com o nome João Maria de Freitas nome verdadeiro Alex de Paula escrito a mão Gelson Reich com o nome falso Emiliano César e eles argumentou que eram os documentos que eles estavam portando portando eles não tinham como identificá-los e aí teriam sido secultados com esse nome falso nos arquivos do SP na apelação 4577 tem os autos de apreensão e execução aonde um capitão então da época Pedro Ivo Moesa de Lima chefe da sessão administrativa do Dói exigna as autoridades um certificado militar número 64.385 em nome de Gelson Reich declaração de rendimento em nome de Gelson Reich carteiro de identidade no deputado em nome de Gelson Reich e depois a carteira do centro acadêmico estava com ele em nome de Gelson Reich e depois veio uma série de documentos com nome falso inclusive o de Emiliano Ernesto então cai por terra de que eles não sabiam quem era ele porque eles estavam com um documento legal com um número facilmente comprovado de todos aqueles documentos qual era o falso e qual era o verdadeiro tem também o auto de exibição de água apenas foi apreendido um revólver Cali 32 panfletos que estavam carros chapas as placas de carros o Alex soltava um documento falso que ele já vivia na clandestinidade há muito tempo então essas provas é de que eles ocultaram por alguma razão não foi gratuito aqui cabe ressaltar que o médico doutor Isaac Abramovic era professor do Gelson na faculdade de medicina era vizinho da família conhecia Gelson tanto da faculdade além de que era israelita de Deus e disse depois ao pai do Gelson que ele não reconheceu o Gelson ele não teve um princípio humanitário sequer de amizades familiares de Gelson deixou ele ser sepultado com um indigente com um nome falso no cemitério Dom Bosco de Perú nós temos um declarante da certidão de óbito Francisco Brandino dos Santos Filho que vai e declara que aquele é João Maria de Freire e Emiliano César ocorrendo uma falsidade ideológica ele é um secretor público funcionário público policial militar para complicar ainda um pouco mais e mostrar como era a máquina do Doutor Carlos Passado alguns meses o juiz auditor Nelson da Silva Guimarães Machado que está vivo foi convocado e não vai comparecer resíduo no Rio ele encaminhou um ofício do delegado Bob solicitando que seja encaminhada e ser de dois de óbito de Alex e de Gelson para que seja extinta a punibilidade esse delegado eu não sei qual o termo jurídico comete mais eu não entendo um perigo encaminhou o senhor excelentíssimo juiz a certidão de óbito de João Maria de Freire e de Emiliano do SES que era as identidades falsas de Alex de Paula e de Gelson com a qual eles portavam e aí foram sepultados e o juiz ainda que seja um juiz auditor recebe essas certidões e extinta a punibilidade com base num documento falso para mim é falso e sequer determina que sejam retificados os óbitos ao menos isso olha vocês cometeram equívoco agora retifica não e assim em mais outros casos como Flávio Molina Frederico Maí em tantos outros este mesmo juiz e o outro que eram dois José Paulo Paiva que já faleceu recebem certidões extinguem e não determinam nada então nós vemos que a operação que eles tinham era do DOI a operação busca catupura morte passava pela conveniência no IML passava para mim pela conveniência do cartório o vigésimo cartório aqui no Jardim Américo onde mais de 90% dos atestados de óbito sejam os falsos ou sejam os verdadeiros foram lavrados passava pela conveniência dos médicos legistas adulterando os laudos de necrops aos declarantes de óbito e chegava na justiça uma máquina perfeita e montada para esconder os dois esse é o caso então de ocultação de cadáver que eu acho que mereceria um estudo aprofundado por parte da Comissão Nacional da Verdade que para esclarecimento de como era o modo exoterando dos órgãos de repressão no caso do Gelson a família depois que saiu a notícia o médico legista possibilitou aí nós não sabemos ao certo talvez a irmã dele Felícia pudesse esclarecer a doutora ele é retirado do cemitério a tarde vai estar aqui o administrador e sepultado então no cemitério o prazo quantos esses dados eu não tenho mas o Gelson é retirado em seguida a Lex nós levamos vários anos ele até que uma tia minha chega nesse cemitério consegue identificar com a ajuda desse administrador e nós promovemos então a retificação do atestado de óbito em 1980 levamos os restos mortais que é indicado como a Lex mas que até hoje desde 1996 nós tentamos exames de DNA e não tem sido possível a extração para que a gente possa ter realmente a certeza de que se trata de Lex concluindo nós vamos ter as falas dos feridos dos casos que explicamos os ferimentos né o que tem da possibilidade de que aquela versão oficial ou não se eles foram capturados ou não nós somos uma família assim muito persistente eu acho como todas nós exumamos esses restos mortais tanto Yuri quanto Alex depois tivemos com Ana com a família Marcos Monato e foi feito estudo pelo Luiz Fondebride antropólogo forense da equipe argentina pelo doutor Nelson Massini tudo isso ainda com vista a instruir o processo da comissão especial sobre mortos aparecidos político é Gelson levou pelo menos 10 tiros isso relatado pelo próprio Isaac Abramovic Alex 7 os agentes envolvidos na morte de Alex e nós conseguimos algumas pistas com os documentos para todos os nomes que eu vou citar aqui existe um documento o comandante do doi código então em janeiro de 72 Carlos Alberto Brilhante Ustra o tenente leão ferido durante a captura onde é morto Carlos Silapisco Pedro Ivo Moesa de Lima capitão à disposição do doicódio do exército o chefe da sessão administrativa Ducídio Vanderlei Bochila primeiro sargento à disposição do doicódio do segundo exército Renato de Andréa delegado da polícia em janeiro de 72 adido ao doicódio a turma de busca e apreensão B3C1 integrante do doicódio que é que faz as apreensões eu gostaria aqui doutor José Carlos Irodeano que seja intimado para saber as turmas os nomes não constam os nomes Jair Romeu que era do IML de São Paulo Antônio Valentim médico-legista Isaac Apramovic médico-legista Abelard Queioz Oficine médico-legista são os três médicos envolvidos no laudo falso Arnaldo Siqueira diretor do IML Nelson da Silva Machado Guimarães juiz auditor da segunda auditoria doutor José Paulo Paiva juiz auditor da primeira auditoria que receberam as certidões emitidas no falso foram coniventes com ocultação de cadáver já que não determinaram a indicação dos atestados de hora Alcides Sintra Coenho delegado titular que encaminhou as certidões falsas aos juízes e Francisco Brandino dos Santos Filho declarante das certidões falsas de Alex e Gels o estado reconheceu a responsabilidade sobre as mortes de Alex e Gels no âmbito da lei 9.140 mas não esclareceu as circunstâncias nós familiares hoje queremos essa circunstância nós como familiares de Alex temos uma posição a respeito da memória verdade justiça a 40 anos do seu assassinato nós requeremos junto a CNV uma investigação para que seja esclarecida a circunstância da sua morte bem como a identificação dos autores para que seja efetivo o direito à verdade dada a natureza política dos fatos dos crimes perpetrados pelos agentes do estado nós firmamos Augusto e o princípio os atos praticados por Alex e seus companheiros formados legítimo de repelhão contra o regime ditatorial legítimo a busca da verdade sobre o assassinato de Alex quando hoje viz um estado de direitos democráticos não implica em esquecimento dos crimes do estado ditatorial de longe essa iniciativa está inserida no contexto da luta pelo direito à memória de que todos e todas que lutaram contra a ditadura militar e no caso específico de Alex na luta pela memória enquanto opositor político que ousou levantar em armas contra a tiromia reconhecemos os avanços da amnistia política mas ela não é suficiente reconhecemos os avanços da comissão especial de morte desaparecido mas declaramos que é necessário identificar os responsáveis e ao menos garantir o direito pleno à verdade que esperamos possa ser garantido pela comissão nacional da verdade informando que buscamos na justiça baseada no princípio dos direitos humanos perante os órgãos do poder judiciário nacional e do sistema internacional dos direitos humanos como já ocorreu no caso como em Lunes contra o Casa Araguaia que condenou o estado brasileiro os familiares de Alex sofreram anos sem saber o paradeiro do seu corpo a família tem o direito ao resgate da verdade das circunstâncias reais de como ocorreram os fatos de como ele morreu e a identificação dos agentes de estado responsável lutamos igualmente pelo resgate de todos de todos que não se calaram não se omitiram e ousaram se levantar contra a ditadura militar especialmente aqueles que combateram a ditadura visando realizar uma utopia de uma nova sociedade democrática e socialista a ilusão de que o esquecimento é suficiente para eliminar do cenário histórico determinados períodos sempre foi desmascarada pois a história não pode ser se reputada como indigente e sobrenome falso assim como os mortos enterrados no cilindério de Dom Bosco Perú um dia ela ressurge em sua plenitude presente e futuro são resultados de ações passadas ignoradas deliberadamente não levam seu escravidão do desaparecimento estabelecer a vida histórica um compromisso com o presente com as gerações futuras nesse sentido de mascarar versões falsas e reconhecer os desmães e crueldades cometidas em nome da segurança do Estado ditatorial cumpre um papel histórico essencial para a construção e consolidação de um Estado democrático e valutário confiante no futuro e que não teme assumir os erros do passado os familiares de Alex acreditam que o caso da sua prisão tortura e assassinato ou puntação de cadáver é um caso de grave violação dos direitos humanos esperamos da Comissão Nacional da Verdade a sua devida cabal e integral apuração apontando as circunstâncias e instituições e os agentes responsáveis condutos familiares de Alex cobram do Estado brasileiro não apenas clarecimento da perceção política tortura assassinato e ocultação de que foi dito mas e não apenas o estabelecimento dos seus direitos à memória e verdade mas declaramos e atuamos no sentido que se faça justiça Alex de Paula Xavier Pereira presente agora e sempre Gelson Reich presente agora e sempre agradeço e desculpa se estende a palavra a Ana Elita aqui aqui já com acompanhamento de sabate pela Comissão Nacional da Verdade eu passo a palavra ao Pedro Luiz Lemos Caminha não perdão ao Francisco Carlos de Andrade ex-presidente então perdão é aí ela vai fazer a apresentação dos seis do Yuri da Ana Maria e do então ela vai fazer em seguida depois aqui vamos passar a palavra para o Espírito se empreste esse exemplo bom então agora ela vai fazer uma uma retrospectiva da vida de seu irmão mais velho Yuri Xavier Pereira Diana Mariana Sinovick e do Marcos da Marcos da Afonsela a palavra outro percebe que é muito difícil mas para ter uma sequência depois nós entrarmos na parte de tempo é melhor do que interromper a fala ainda que seja muito difícil bem Yuri é o filho mais velho ele morre aos 23 anos a Aninha aos 25 e o Marco aos 19 anos os três eram cariólogos Yuri não vou relatar também filho da família ele teve uma militância estudantil muito ativa ele foi para a escola técnica federal ele sempre gostou muito de ler e escrever lá ele fundou e dirigiu vários jornais da AED Moe do Radar chegando o jornal Nigro chegou a ter 4 mil exemplares isso em 66 foi vice-presidente da MED da União Nacional de Estudantes Técnicos e dos Criados com a edição do Ato 5 a família novamente agora já de forma definitiva passa a clandestinidade Yuri organizou o comitê secundarista do Partido Comunista acompanha a cisão em 67 a organização da ELN ele também sai para o treinamento em Cuba e retorna a partir de que o Yuri retorna ele passa a integrar junto com o comandante do levo de ordem Câmara Ferreira uma coordenação em São Paulo e após a morte o assassinato de Câmara Ferreira em 23 de outubro de 70 Yuri passa a ser membro efetivo do comando nacional da ELN e passou a morte de 14 de junho de 1972 ele lá como nós falamos mandou os jornais onde o gelo estava participando de ativo ele escreveu muito texto tinha um texto base que seria discutido pela organização onde ele faz uma reflexão vou ler só um trecho onde ele diz o momento que atravessa a organização e o movimento armado é realmente crítico necessitam medidas enérgicas e firmes mas também cuidados do espaço a dar em razão da situação presente há muitas dúvidas sobre o que fazer como fazer o que pensa a direção qual a causa dos golpes sofridos e ele fala que durante os anos 68 69 a organização subestimava muito a teoria da reeração e ele volta a dizer que nesse momento a organização tem que voltar a fazer uma reflexão a priorizar a teoria entendeu buscar estudos e nesse ponto inclusive o Marquinhos estava designado de coletar livros não só de teoria marxista de economia para fazer os cursos de formação quando eu me reitero a organização também eu fico junto com ele com essa tarefa de ele percorria aqui em São Paulo os teus em busca de localizar com um garimpo mesmo e não se achava três ele vinha frustrado ele podia comprar os três para não chamar atenção então ele pegava não ficava um romance ele pegava o outro para um livreiro na agenda São Paulo ainda que fosse já uma grande cidade mas quem frequentava ali podia ser marcado e um desses secos inclusive ele encontrou várias vezes o Delfim também de Florent o próprio seu em busca de livro e o Uri então diz que tem que começar a ser produzido o texto que os militantes tem que voltar a estudar a ter uma compreensão né para um no meu ciclo vicioso em que estava Marighella lançou a palavra de ordação essa era poderia romper com os velhos esquemas e criar uma nova realidade ele estimulava ao máximo a ação essa contribuição de Marighella foi decisiva essa posição era justa na situação daquela época isso porque já agora a luta criava necessidade e exigência simples como fazer a guerra e aí ele vai mostrando assim uma maturidade para entender né política né e ele não tinha medo de criticar o que tínhamos feito no passado que as vezes a gente fica aí naquela época né de ah como que eu vou ser Cristo ele não só tinha não tinha medo como ele servia que nós vimos ter uma visão que ele tinha e a última parte que eu quero delatar aqui Marighella não tinha como objetivo com nossa organização se a vanguarda da revolução brasileira que pretendia que se encadeasse e estendesse ao limite nossa capacidade de ações armadas tinha consciência e expôs claramente que a vanguarda de nossa revolução se estava cojando com os combatentes de todas as organizações que tal vanguarda se cristalizaria na guerrilha rural no exército revolucionário de libertação nacional quando Yuri é assassinado há direção do líder estejo e publica uma homenagem que eu conseguiria Yuri e os companheiros que com ele caíram são exemplos do novo tipo de militante revolucionário são homens e mulheres que resistem à regressão pelo direito de continuar vivos cumprindo com seu dever de fazer revolução preferem a morte heróica atitudes traidores transcúbrias permaneceram fiel à sua organização aos seus companheiros sua classe seu povo Aninha nasceu no Rio era uma moça que tinha muitos dons tendência para matemática e para arte também estudava piano desde cedo e um professor dela incentivava que ela fosse fazer arte privilegiava mais atenção mas ela fez cientifico e estava fazendo pré-vestibular para engenharia quando como era normal naquela época se casa não prestou vestibular o casamento a sustentou e ela ingressa como segunda colocada na faculdade dela da arte menina era uma menina muito sensível que pese ter um cérebro muito lógico pela matemática ela se liga à organização ARN 1970 e é deslocada para São Paulo onde tem uma participação muito ativa a sua mãe escreveu um breve relato pra gente que perguntei para que a lista que era e que sempre demonstrou o seu dia a dia em atitude de solidariedade em relação ao próximo caíra em campo fértil ascendente de rebelião como protegida autoritária dominava o país era a época terrorizante do ditador Emílio Garrafal de Néves aquela mocinha experiente mal saindo dos bancos escolares de um casamento frustrado ao pouco se converteria na guerrilheira cuja os retratos nos aeroportos do rodoviário e outros locais públicos apontavam como subversiva o perigoso seguiu-se uma época de aflição para sua mãe e os demais familiares até que chegasse o momento fatal momento em que toda a ternura daquele coração vim que só aspirava a igualdade entre os homens daqueles imensos sós de lazuz que só queriam contemplar o lado bom da vida converteu-se em crevas e espírito Marquinhos era do Rio de Janeiro de família e do Rio que seu pai era cozinheiro sua mãe era muito puro e ele tinha que ajudar em casa cuidando dos irmãos enquanto os pais trabalhavam ele ingressou muito jovem na organização com 16 anos sempre foi um militante se disciplinar quando a gente é muito jovem é um discípulo eu digo isso porque eu também vivi isso a gente precisa às vezes acertar essa disciplina para ser levado a sério a gente a gente é assim o nosso pode ele vai é deslocado para Belo Horizonte em 71 onde Alves está frio seu companheiro é assassinado de lá ele vai para São Paulo como eu falei ele estava fazendo a aquisição dos livros preparando o curso de formação escreveu uma última carta para sua mãe em dezembro de 71 onde disse estou escrevendo novamente depois de um pouco tempo sem mandar notícias o povo perdeu combatentes de valor como Marighella Câmara Ferreira Alamato e tantos outros mas apesar disso nossa luta não terminou que é a luta de um povo contra os seus opressores estou me lembrando que amanhã vai fazer dois anos que estivemos juntos pela última vez foi na passagem do ano 69 para setembro não me arrependo do caminho que escolhi até uma outra vez seu salvo filho a versão oficial da morte de Uriano e Marcos era de que eles estavam lançando num restaurante a polícia sempre casualmente passando pelo local suspeita de um carro estacionado essa é uma das pessoas e pela placa vê que era de um carro roubado e circulando pelo local entra no restaurante vê eles e montam uma emboscada e depois um colega do perito um colega do perito vão mostrar nós localizando um documento onde temos proclina essa emboscada e Marcos sai Yuri Ana e um sobrevente Antônio Caio Lama quando eles chegam ao Volkswagen o Lama e o seu relato dele se abaixam para abrir a porta e começa o tiroteio o Lama é atingido no braço na perna e no pé diz que se joga fica jogado ali para você abrir o carro sem sentar você meio deita quando vê que o tiroteio parou o tiroteio levanta e sai correndo em direção do posto de gasolina diz que viu Ana e Yuri correndo para um lado na agenda tudo e ele consegue pegar o carro e escapar ele é assassinado em novembro de 73 nós também nos arquivos do superior tribunal militar conseguimos recadar os autos de exibição o que foi apreendido os autos foram lavrar o médico como sempre foi o Isaac Adarmovide o Yuri executado com seu nome verdadeiro como indigente no cemitério Dom Lúcio de Perus a Ana Maria e o Marcos os familiares vieram buscar os corpos que são entregues em caixão lacrado e o diretor auxílio desautoriza e passa naquela época era telex para o diretor do Dobbs dizendo para acompanhar e solicitando não permitir qualquer manifestação de caráter político durante os funerais o atestado de óbito é lavrado nesse distrito de Jardim América no Cartório e o declarante é o Pedro de Oliveira Pedro Nunes de Oliveira policial militar tem o RG dele registrado na certidão da época esses dados depois desaparecem da certidão fica só o nome sem a qualificação isso em todos os que eu acompanhei as evidências de que Yuri Ana e Marcos são levados para outro local onde chegar o INR nós vamos ter o depoimento do Francisco Carlos de Andrade o nosso companheiro de Carlos o Iuri tem uma ficha de identificação não do INR mas do destacamento de operações de informação pode segundo o exército onde diz identificado o estado cadavé e tem um detalhe em sinais particulares usa óculos milpia isso foi uma coisa que quando nós descobrimos essa ficha vocês podem ver na foto ele está de óculos depois ele nem se inclui que essa é uma informação qual a utilidade para uma identificação do cadáver segundo a miopia uma pessoa morre é animal você não pode saber se é miopia se é esquematismo ou é o problema você sabe quando é miopia quando a pessoa franze ouve até está sem óculos para tentar enxergar como eles souberam e ele era miopia era miopia não é um defeito visível que você possa identificar no cadáver você podia até dizer usa óculos que no dia pelo que eu me lembro que eu comprei um pouco antes ele não estava com óculos mas não dizia que estava no bolso no campo do motivo da prisão de subversão e terrorismo foi localizada também a ficha de Ana Maria também identificada em estado cadaver a mesma opção são as duas fichas do doi-pod quer dizer o doi-pod agora naquela época era uma circunção de identificação você recolhia os monstros na rua levava o doi-pod para identificar para depois ir de novo para o IML e fazer a identificação então isso para nós é um indício de que eles eram capturados e levados do doi-pod ou depois mais para frente para algum sítio clandestino e local até a sua execução no laudo de necróxia do Yuri ele chega vestido também só de cueca e meio ele chega no IML é de novo com sapato tudo isso Ana Maria é mais grave ela chega de espira totalmente a nua o Marcos chega de carro sem camisa mas ele está de calça está até de sapato também e sem camisa o laudo como eu falei é do Isaac é do convite e do apenário de Pedro como eu disse tanto o Yuri quanto o Marcos quanto o Barana foram objeto de nova exumação só para entender o corpo a exumação administrativa quem já vejo algum familiar você sabe que o pessoal do cemitério pega os ossos ou a cabeça ou não se preocupa em recolher o público então como essas exumações já eram secundárias ou no caso aqui vai ser a terceira se perde muitos elementos mas no caso do Yuri isso vai ser detalhado depois é encontrado o pedido de execução na nuca ainda demonstrando de que ainda que o tio do Peio morreu com a nuca ele não morreu ali e foi executado com o tio os restos de Ana estavam muito fragilizados tinham sido já exonados mas junto com eles foram localizados três projetos que a época foram a comissão especial tinha um convênio com a polícia civil do Distrito Federal foram encaminhados para o período de balística para ver se chegavam três balas ainda casam nessa animação e então no caso do Yuri o Fondebride afirma que foi um insícito no caso do tio se a pessoa está morta não precisa fazer um tiro que é característico de execução no caso do Marcos não faltavam muitos elementos ele não pode fazer nenhuma afirmação a não ser pelo legista o doutor Romelso Massini que diz possivelmente tiros na posição de entrada no caso de Ana se acha o laudo foi descrevo duas orifícios de entrada com sua respectiva saída inclusive uma frontal que sai no hospital e se acha três o Fondebride acha uma lesão no fêmur indicativo de que pode ter sido em vida mas sem ele não tinha todos os elementos para fazer uma formação categórica de que ela teria levado esse tiro na perna o período Celso Meneve da Polícia Segura do DF analisando o laudo de Ana uma coisa que chama atenção ela está um pouco entreaberta demonstrando uma dificuldade de respirar mas como não há maiores elementos de ferimento após o tecido ela tem um ferimento no seio que não também pela má qualidade da foto não é possível chegar se é uma arma branca que tipo de ferimento é esse os agentes envolvidos na captura de Ana e Lui Marcos comandante do então comandante do oipódio Carlos Alberto e a justa o senhor Pedro Ivo Moeda de Lima do o cidio do jeito que os nomes se repetem do cidio Vanderlei Gostiva Renato de André Jair Romeiro Isaac Abarmovite Abelardo Queiroz Lucinho Arnaldo Siqueira e o declarante Pedro de Oliveira e o estado também reconheceu quando a lei 9.140 circunstâncias num voto parecido proferido pela relatora Suzana que diz evidenciado está que Ana Maria e Lui Marcos Monado foram mortos quando já se encontravam sobre a guarda de alimento do estado sendo dever desta comissão acolher a solicitação de seus familiares colocando seus nomes dentro da lista de vítimas do regime militar aqui nós utilizamos toda a fala da luta dos familiares que eu tirei na memória verdade e justiça que eu não vou repetir para alcançar vocês agradeço a atenção assim então vamos agora ouvir o Francisco Carlos Vendrante que é uma distribuição importante desses fatos desses casos que conviveu com os companheiros com o avalado Francisco e a Ana Maria foi militante da LL por um grupo chamado GPA que todas essas pessoas eram participantes desse grupo então a gente se encontrava praticamente todo dia e às vezes mais de uma vez por dia então conhecia eles muito bem e o meu decoimento era uma coisa que tipo eu sei o que ouvir não é uma coisa de relance não é uma pessoa que ouvir eventualmente ou a gente não conhece muito bem bom primeiro o caso do Alex e do Gerson eu fui preso em novembro de 71 final de novembro de 78 e entre interrogatórios de turistas não sei o que tinha uma coisa que eles me levaram algumas vezes num prédio do Netran na tentativa de identificar uma pessoa que agora eu não sei quem é porque eles achavam que essa pessoa que eram militantes também mas não conseguiu me recordar tinha uma habilitação legal então deveria ter um prontuário no Tetran com uma foto dele algum registro de alguma coisa então me levaram algumas vezes nesse prédio do Tetran já era aí para ver esses formulários um desses dias que eu nunca lembrava bem eles são chamados alguma comunicação de rádio que pega e põe dentro daquelas secadores que eles usavam e passam por aqui alguma coisa ou seja também por aqui como a Yara eu não sei se é na avenida Ibirapuera ou na República do Víbano alguma coisa eu sei que era uma avenida porque essa viatura esse carro do Blackwater chegou que eu buscava parou do outro lado parou na pista do outro lado tinha um candeiro central com árvores e na outra pista tinha um um Fusca branco um Volkswagen branco quando nós aproximamos a porta do motorista estava aberta o Gelson estava no banco do motorista caído para trás com a cabeça levantada dava para ver bem que ele tinha tomado um tiro na testa disse que ele levou 10 títulos esse era bem fácil de trocar e o Alex estava no banco do carona meio que caído em cima dele mesmo mas com uma jaqueta preta que eu conhecia bem e o Alex também conhecia muito aliás acho até que pediram para identificar eu falei que era mas então a cena em que eles apareceram mortos foi essa aí uma dessas avenidas aqui perto dentro de um Fusca branco estavam de roupa você disse que eles sempre depois aparecem estavam normais uma coisa como se tivesse acabado de acontecer não sei se pode ter sido alguma montagem alguma coisa pode ter trazido eles para outro lugar eu não sei mas a cena que eu vi foi essa aí os dois mortos dentro desse Fusca branco e a porta do motorista estava aí também depois eu pegava na aula eu acho que aconteceu alguma coisa e eles chamaram essa essa viatura que eu estava aí aí eles passaram aliás eu já vi aqui em Goiás ele tentou localizar algum local se tinha algum morador que tivesse ouvido o tiroteio alguma coisa mas nunca conseguimos não o banco não dava ele foi uma cena muito louca uma coisa meio rápida o gesto estava caído assim o cara estava caído no banco com a cabeça atrás com um tiro na testa devia haver mais porque aí ela falou que foi executado com 10 e o Alex estava no banco com carona caiu no meio que em cima dele mesmo com a cabeça trombado e mortos e segundo o comentário ali a coisa tinha acabado de acontecer mas existem suspeitas de que aquilo pode ter sido uma coisa encenada e montada tchau Adriano você estava na UBAN? estava estava preso na UBAN fui preso em novembro de 71 e isso ocorreu quando? isso ocorreu em janeiro de 71 e você estava na UBAN ou tinha ido para o presídio? não estava na UBAN e de vez em quando eles me levavam para esse prédio de Detran para identificar para identificar uma carteira legal de alguém que eu nem lembro o nome que deveria ter uma foto então me trouxeram aqui algumas vezes então você estava na UBAN estava preso estava preso e aí estava aqui por algum motivo eles receberam alguma comunicação alguma coisa e esse carro que eu estava passou aqui nós vimos essa cena e o carro voltou para UBAN eu continuei lá só vi essa cena não escutei bagulho de tiro não vi movimentação já não tinha carros em volta a polícia em volta só tinha um isolamento uma espécie de uma fita de isolamento mas sem grandes movimentações assim não é uma coisa que parecia que já tinha acontecido há algum tempo bom então eu vi os dois o outro caso é do Yuri da Maria e do Marcos no ano de 72 eu não lembro muito bem mas houve uma desavença entre a UBAN e o DOPS escutou todos os recados dias até sabem disso e porque as pessoas que a UBAN prendia quer dizer a UBAN era uma coisa que não tinha autoridade funcional ou administrativa o reconhecimento do Estado de que podia prender pessoas era uma coisa meio clandestina do segundo exército então a legalização das prisões era feita no DOPS e aí prestava-se depoimento tinha um delegado alguém que assinava aquilo era um então todo mundo que era preso pelo UBAN acabava no DOPS nessa época por uma desavença que eu não sei bem qual era as pessoas ficavam na UBAN e quando tinha que legalizar no DOPS eram levadas e trazidas todo dia eu mesmo devia ter ido para prestar depoimento essas coisas umas seis, sete oito vezes levava ia lá tinha um delegado tinha um escrivão fazia as coisas então acompanhava e voltava as pessoas não ficavam mais presas não eram transferidas para o DOPS iam lá só para prestar depoimento tanto que eu acabei ficando na UBAN um ano de novembro de 71 a novembro de 72 e novembro de 72 fui direto para o cara e eu digo nem passei na DOPS porque um ano não de novembro de 71 a novembro de 72 exatamente um ano e de lá direto para o cara e eu para a casa de detenção porque essa coisa do DOPS já tinha já tinha feito e eles não queriam que os presos deles ficassem no DOPS bom uma dessas voltas porque possivelmente deve ser do meio da tarde para frente porque esses depoimentos eram sempre à tarde não é o que acontecia de manhã esses depoimentos oficiais do DOPS na volta de um desses depoimentos quando o carro da UPA parou no pátio de estacionamento parava num pátio você vinha andando e entrava que é aquela antiga delegacia aqui da rua do Torio tinha um pátio lá fora você andava numa coisa meio aberta e entrava nessa portão de ferro que dava acesso à delegacia antes desse portão de ferro agora que ele estava voltando eu vi três corpos no chão que eram o Yuri a Ana Maria e o Marcos mortos vestidos eu tenho sempre insistido nessa coisa que eles quando o legalismo exaltou todos estavam lá e também uma coisa como se tivesse acontecido naquele momento mas nesse dia ali no pátio da UPA estavam os três ali e eles estavam mortos isso eu tenho certeza eu vi bem e eu conhecia muito bem lembrava lembrava que era metade do ano mas não lembrava exatamente o dia não mas é fácil porque esses depoimentos do DOBS eles são todos datados e assinados então foi num daqueles dias não tinha tem muita dificuldade eles comentaram na hora que passou não 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 e eu acho que nem pediram para identificar como pediram para o Alex e o Gelson já sabiam que não não precisavam não sei mas não falaram nada me levaram direto passava num portão verde de metal de ferro não sei e tinham as celas ali e eles me levaram direto para a celda e os três cortes estavam no chão o pátio da onde funcionava o BAN que era era essa delegacia da rototória então mas era mais ou menos perto daquele já na parte de baixo da delegacia tinha o portão de ferro na parte de baixo isso e em cima tinha uma rampa ali tinha um grande estacionamento aí tinha aquela parte de baixo tinha umas dependências ali no fundo aí entrava no portão tinha umas celas ali embaixo é ali perto daquela coisa perto desse portão de ferro eu estava nos três cortes a dúvida que sempre existe que a Nera colocou você acha que pelo que você viu eles seriam sido trazidos mortos da rua em tiroteio ou tiroteio lá para lhe costas da verdade a impressão de que foram trazidos mortos na rua em algum carro e colocaram os corpos ali a impressão de que dava é isso não é que foram mortos ali não que foram trazidos mortos e colocados ali pois é o que você o que você está com o desalino como que acabam de ser mortos ou da impressão não estavam meio jogados estavam meio jogados não estava todo alinhado colocado no meio e lembra bem que estavam vestidos todos todos normais normais para mario e eram eles tenho certeza então eu não sei quanto tempo a UBAN levou para legalizar isso ou para levar isso não passei do lado mas muito perto muito perto e eu os conhecia muito bem convivia com eles praticamente pois não foi é Pedro foi um período senhor mas sobre perto dos três o senhor vai verificar a presença de sangue escorrendo alguma força de sangue ou viu que o sangue já estava não estava com aquela coisa aquele ar cadavé que eles chamam aquela coisa muito branca estou sobrando já o Yuri até que é boa pessoa meio corada estava muito branca eu posso retornar só um pouquinho no caso do Adelis porque o senhor chegou próximo para reconhecer não foi? é próximo e o veículo tinha perfuração você chegou a verificar se estavam com vidros quebrados estava eu acho que a porta tinha tiros a porta você chegou a abrir outro lugar do veículo que estava com perfuração o vidro da frente estava quebrado tinha na porta não sei se outros locais eu fiquei muito fiquei mais olhando para os dois mas deu para perceber que o vidro da frente estava quebrado e a porta tinha buracos o senhor já verificou se tinha ferimento na face na cabeça o Gelson estava ele estava caído o Alex estava caindo sobre ele mesmo assim com a cabeça dele meio abaixado não dava para ver se tinha o Alex estava onde? do banco do banco carona caiu sobre ele o Gelson estava caindo para trás e o Alex estava caindo sobre ele mesmo para frente bom os casos que eu posso testemunhar são um desses dois que eu vi teve um outro no Tonicói também mas aquele já estava na justiça federal eu falei lá também mas se alguém tiver alguma pergunta se essa tem algum estarecimento alguma coisa o Francisco a única coisa que eu estou agora aqui até olhei quando eu desdormi era de que a minha memória que é falha o Fusco era vermelho que não era o algo que a gente usava a gente usava mais o branco e o verde que tinha mais mas nesse caso o Gelson traia o aparelho a casa onde ele morava era uma Kombi então a gente saia com a Kombi nós estacionamos inclusive em Pinheiros e pegávamos um Fusco em Volkswagen nós saímos fomos encontrar Yuri e o Lana a dona Carilana onde inclusive teve uma conversa se iriam cobrir esse novo encontro com esse militante ou não porque tudo começou no dia 18 quando a companheira que morava com esse militante não compareceu um encontro no dia 19 o Yuri e o Lana foram a um encontro esse da Lua Grécia e eles ficaram em dúvida até o Lana dizia ah o cara da carrossinha tipo colera polícia então aquela conversa da gente ali era não era insiste uma nova tentativa e aí se decide como nós íamos voltar o Alex diz assim não então eu vou com você e a gente se encontra na história do Guaraná em Pinheiros que eu estava com a Lídia que tinha tido o acidente tinha perdido a mão e nós estávamos fazendo uma prós que ela ia sair do país então eu acompanhei no local da prós que era aqui no centro e de lá voltando a Pinheiros onde estava a Kombi que eles deveriam nos encontrar ali 11h30 e meio dia duas alternativas e a minha memória na hora que se falou que o Fusca era branco é que era o carro era vermelho eu olhei aqui no termo de apreensão e não dá então é uma coisa que a minha memória não é muito boa mas com essa cena é uma coisa que eu jamais vou esquecer branco para verde a gente pode ter para rosa mas para vermelho não como por exemplo eu posso ver com a Lídia mas eu quero ver o tempo de apreensão se consta e a cor que é que aí vai ser mais um elemento você tem certeza que era branco então eu vou tentar ver eu não me lembro agora de cabeça eu nunca me preocupei eu não me lembro eu não me lembro mas no gelso e no Alex eu não lembro eu não sou tipo eu não lembro de apreensão mas vou buscar porque é um detalhe importante obrigado bom passar para os peritos bom pessoal bom dia meu nome é Mauro eu sou perito estou com o perito da Comissão da Verdade agora junto com o perito e eu sou perito oficial da Polícia Civil de Brasília desde 93 bom a gente fala um histórico rápido que é porque você vai entender porque a gente está trabalhando com isso em 2011 em 2012 a gente recebeu um pedido do Dr. Claudio Fontetti para trabalhar no caso do Marighella para responder alguns questionamentos e desse momento em diante a gente começou praticamente a trabalhar junto lá na Comissão da Verdade analisando os casos do Celso e Nevei que é o período que já trabalhou com a comissão de um voto desaparecido especial lá no Ministério da Justiça chamou a gente também para trabalhar com isso e bom lá ficamos nesse tempo para cá a gente tem recebido esses pedidos e um deles que chamou muita atenção foi o do Arnaldo que era aqui a gente acabou acompanhando a resumação e acompanhando alguns outros casos não emitindo laudos mas para ter conhecimento de como era uma atuação atuação das equipes de segurança daquela época de certa forma a gente conseguiu já identificar algumas coisas mas nada que a gente possa ainda divulgar como passar oficialmente pelo doutor por Maria Rita mas tem algumas coisas que a gente já sinta aqui até para ter o pessoal ter conhecimento até porque eu acho que quem militou já sabe muito bem que isso acontecia já tem ideia de que isso acontecia então esses dois casos do Yuri Xavier e do Alex Alex de Paula então a gente tem muita esperança de que o trabalho nosso consiga uns objetivos nossos que é realmente passar a definir padrões de atuação eu gostaria de começar viu Márcio se possível só para a gente passar para que o pessoal tenha uma ideia de como é nossa metodologia lógico que eu não quero que vocês consigam ler que realmente é muita coisa então eu vou passar assim mais ou menos por alto como a gente trabalha a gente não a gente não produz peça anterior de nenhum cadáver eu digo assim peça técnica não a gente utiliza as peças técnicas existentes nos processos laudos pareceres informes fotografias então a gente utiliza todos esses dados técnicos a gente não procura usar depoimentos exatamente porque os depoimentos são muito antigos e podem trazer informações que não são precisas nesse momento para a gente a gente gosta depois de ratificar um pouco o que a gente viu bom inicialmente o que a gente faz a gente tenta pegar todos esses dados da necroxia mesmo quando a necroxia é falha a gente detecta que é falha porque a gente precisa de âmbitos de incidência a gente precisa de características de lesão a gente precisa de tudo isso para poder montar o nosso modelo tridimensional que é um bonequinho para quem já teve boneco de brinquedo é um boneco de brinquedo só que é no computador então a gente procura fazer isso com todos os dados verdadeiros lançados nos laudos assim verdadeiros as informações constantes nos laudos obviamente que no caso do Arnaldo foi muito bom que a gente conseguiu ver na exumação então isso aí a gente tem certeza absoluta de que aquilo aconteceu nos outros que a gente não tem uma exumação a gente não tem essa certeza mas a gente tem que utilizar os dados técnicos e os dados técnicos às vezes trazem informações importantes bom essa é a primeira fase então a gente monta o nosso modelo com as trajetórias trajetos internos e trajetórias e procura com as informações que a gente tem nos laudos buscar posições que essa pessoa estaria quando foi ferida é um trabalho que não é não é rápido aí a Sagan pediu isso quando foi em dezembro ou novembro novembro eu falei vou preparar os seus modelos mas a gente tem outras atribuições agora que tem que correr com isso mas já estava preparado então de certa forma até que foi fácil o trabalho aí o que acontece com esses modelos a gente vai buscando informações de como essa pessoa teria sido ferida lógico esse conhecimento que a gente tem de morte violenta eu trabalho em morte violenta por 20 anos então morte violenta na verdade são crimes contra a pessoa homicídio suicídio acidente explosão todas essas coisas assim eu já trabalhei ou eu ou o Pedro acidente de trânsito então a gente tem uma base razoavelmente boa confiável disso aí e uma base boa de medicina legal para poder entender o que o médium está dizendo ali então depois de montar tudo isso a gente procura os achados da necróxia achados importantes que as vezes passam nos olhos das pessoas que não tem conhecimento como eu falei hoje com a Yara assim uma coisa muito importante para a gente que é o volume de sangue nas cavidades porque para uma pessoa que não tem conhecimento de medicina legal isso vale pouco mas para a gente que tem a gente sabe que nasce daí uma sobrevida a pessoa tem uma sobrevida quando você tem um sangramento interno tá então você tem uma informação de que a pessoa não morreu na hora não teve uma morte tão rápida assim e esses dados todos a gente costuma confrontar vamos lá lá então depois que a gente fixa esses modelos a gente faz a gente cria um modelo tridimensional com tantas pessoas quanto necessárias na situação no caso evento que a gente está analisando e a gente procura buscar determinadas proposições a partir daí a gente faz proposições que muitas vezes não constam nos laudos tanto de local quanto no laudo necroscópico se eu puder passar mais eu vou dar uma passadinha rápida do que a gente considera bom a gente segue mais ou menos o protocolo estabelecido pela ONU o protocolo de Istambul obviamente não para crime de tortura não seguindo os termos que eles usam mas a gradação a gente busca a gradação de situações conclusivas por exemplo uma conclusão que é muito forte a gente caracteriza como determinante a gente tem todos os elementos para dizer que ela é uma conclusão determinante uma conclusão que a gente tem elementos mas não tem o mesmo nível de certeza do que uma conclusão determinante ela passa a ser indicativa e assim sucessivamente a gente chega não tem todos os elementos para comprovar aquilo até porque a gente está trabalhando com um fórum 40 anos para trás lá os quentes muitas vezes ele tem certeza que não rodam tudo o que aconteceu ali então a gente tem que ter muito cuidado para não até não falar uma coisa que não consta ali tá então a gente procura seguir o protocolo de Istambul nessas nessas gradações de conclusões para não ter problema tá vamos continuar no caso do Yuri o que que a época o o laudo necroscópico trouxe para a gente na verdade a gente trouxe 5 feridas né é perto concluso produzido por projetos de arma de fogo que totalizavam 3 projetos atingindo o corpo tá um desde na cabeça outro na região ilíaca e outra no braço que transfixou o braço esquerdo transfixou e ficou alojado no corpo bom essa é a informação que constava do laudo da necrópsia na época tá bom a conclusão dele foi da morte foi que choque traumático né choque traumático quer dizer na verdade eu queria dizer que foi foi hemorragia interna né o objeto pérfilo contundente instrumento pérfilo contundente no caso o projeto já não foi tá aí a gente foi pegar o trabalho do Fondo Cris que é o foi quem fez a exumação e também os pareceres do Nelson Massim o primeiro relatório parcial que ele fez e depois o parecer final que ele fez também que foi que trouxe outras informações pra gente vamos lá vamos lá tá então na o que o Fondo o Fondo o Fondo o Fondo o Fondo a exumação que ele fez na verdade a gente tem oito feridos nos ossos ou nove nove feridos nos ossos na verdade todas elas é bem características bem caracterizadas isso foi um ganho pra gente porque a gente pôde ter certeza que a maior parte dessas feridas eram feridas paralisantes incapacitantes e o que que significa isso significa que pra gente tecnicamente significa que ele não teria como reagir com aquelas feridas tá e por que a placa óssea pra gente é boa porque ela traz realmente a informação da reação vital ela traz quando não tem reação vital mas ela traz também quando tem reação vital e trazendo isso pra gente a gente sabe que foi em vida só que a gente tinha algumas outras informações na verdade de nove feridas a gente já constata ali que tem a possibilidade de ter muito mais do que os três projetos que atingiram e foram descritos na necrópise então comparando com o laudo necroscópico da época a gente vê que não foram citados quase 50% das feridas que existiam no corpo agora o porquê realmente a gente não acho que é mais uma coisa mais investigativa da própria comissão do que pra gente a gente sabe que não teve esse lançamento dessas informações e que são informações importantes na análise do crime pra gente são informações que quando não são lançadas a gente imagina que foi pra esconder alguma coisa então vamos lá a gente trouxe os gráficos produzidos na época na verdade o que vocês estão vendo aqui que é a esquerda de vocês é o primeiro gráfico feito pelo INL aqui de São Paulo então ali vocês veem claramente são três projetos que eles atingiram o corpo e depois os esqueletinhos já foram na resumação feito pelo antropólogo argentino então ali a gente consegue ver que tem uma diferença significativa e tem aí um porém uma observação que eu queria fazer pra vocês no braço esquerdo constam duas lesões e na perna esquerda embaixo acho que vocês conseguem ver por aí que ele não conseguiu definir com certeza que era o projéter de arma de fogo mas ele disse que muito provavelmente foi o projétil então isso foi muito bom pra gente porque também muda um pouco o que foi dito pelo que ele não parecia com a Zinho então a gente teve essa informação que poderia ser projetado de fogo então já muda até a contagem dos projetos que atingiram o Yuri vamos continuar e aqui é uma parte do que a gente faz e eu vou pedir pra você dar um outro clique que ele vai ele vai começar a rodar só pra vocês não, não volta o botão é põe o mouse ali que ele vai abrir embaixo um pouco embaixo ele abre ele abre vai liga depois então o que acontece porque a gente faz isso aqui é pra quem tá ouvindo a gente ter uma ideia do que do que aconteceu realmente da dificuldade começa a diminuir um pouco a dificuldade de ver o que tinha o que foi achado na exumação ele rodaria e ficaria mais fácil de ver depois do meu computador eu posso passar pra vocês bom o que que acontece então a gente consegue ver claramente principalmente pra quem tá na apresentação dessa a diferença de número de projetos que atingiram o corpo eu acho que ali a gente já tem uma ideia de que não foi só aquilo que foi falado então pode até passar mais aí a gente já passa pra uma informação que fotográfica trazida pelo parecer do Massini também que a gente confirma realmente que além de algumas feridas a mais que ele tinha não foi citado no lado da necrópsia escoriações na face e também circundado em vermelho ali vocês assim pra gente que não consegue ver isso já tá acostumado um pouco com isso a gente consegue ver claramente que ali tem uma entrada de um projeto de arma de fogo nesse na parte central a fotografia central a gente foi citado pelo médico antropólogo argentino mas o outro ali não foi citado por quê? porque exatamente porque a Yara falou uma coisa interessante as costelas se perdem parte do material ósseo se quebra então se fragmenta e essas informações são perdidas mas ali embaixo daquela plaquinha identificando qual era o número do laudo ali ele tem uma parte de uma perfuração aparecendo uma segunda perfuração e todas as duas direcionadas pro coração tá ou pra aquela como a gente chama né a nossa bomba bomba realmente circulatória então ali a gente teve uma dificuldade muito grande desses dois com esses dois tiros aí no peito qualquer um dos dois a pessoa não tem qualquer reação porque a pressão seria muito dependendo de onde atingisse ou até se atingisse o músculo cardíaco ali ele não teria como contrair tão pra jogar sangue na circulação sanguínea tá então é só pra ter uma informação do que não foi lançado alguns dados que não foram lançados na necrose tá vamos continuar lá bom aqui eu faço um quadro comparativo né só pra é demonstrar que algumas coisas não foram lançadas e informações importantes não foram relatadas né na verdade o 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 uma inversão que duas feridas na cabeça foram apenas invertidas que na verdade pode não ter sido tá então na nossa interpretação eles inverteram o lado esquerdo pro lado direito tá então isso foi isso foi normalizado a gente conseguiu ver o médico argentino fez um trabalho muito bom conseguiu lançar isso também vamos lá vamos pra frente né e aí a gente parte para as conclusões né bom primeira conclusão a gente até comentou aqui com a quantidade de lesões que ele ele tinha paralisantes incapacitantes ele não teria como reagir como foi descrito num tiroteio entendeu por quê porque a maior parte dos projetos que atingiram o corpo dele atingiram regiões que que ele não teria como reagir não teria como se movimentar os dois tiros que ele tomou na região bombar são esse faz parte do estudo que a gente está fazendo lá eles teriam realmente o poder de fazer com que a pessoa caísse porque quem quem é assim idoso sabe eu sei que eu também tive parentes porque a cabeça do fêmur é uma coisa que quando a gente tem alguma alteração nela você praticamente não consegue ficar em pé então primeiro da dor e segundo o desequilíbrio que traz e um dos projetos atravessou o lado esquerdo e foi se alojar na cabeça do fêmur do lado direito o segundo atingiu só a cristeliga a parte superior então esse não teria problema em princípio mas esse outro seria sim incapacitante a pessoa não teria como se movimentar como foi o jeito que se movimentou bom daí a gente tem que a maior parte desses projetos que atingiram corrupção realmente paralisantes incapacitantes isso já traz para a gente algumas conclusões também secundárias primeiro se ele tem esse tanto de projetos que faria com que ele perdesse o equilíbrio e ficasse no chão obviamente ele tomou uma parte dos tiros no chão isso assim para a gente até para a gente consegue constatar isso até uma coisa que naturalmente a gente já já conclui então uma parte desses espaços que foram feitos com o corpo dele foram feitos quando ele já estava caído e não tinha poder de reação mais bom ele tinha uma ferida que não foi descrita no laudo da necróxia na parte central da região sub-hospital um pouco esquerda esse é um tiro característico de execução isso daí é observação é casuística é literatura que diz não sou eu que estou dizendo então a casuística diz isso a referência que a gente tem de medicina legal dizem isso então são realmente tiros de caráter de execução o outro que ele tem entrando na têmpora direita e saindo também na região secundal também poderia ser mas esse a gente está desconsiderando até assim sendo conservador a gente não quer incluir esse como tiro de execução até porque tem o outro que característicamente já é e os dois do peito que realmente são tiros que a pessoa não teria o que fazer ainda mais no calibre usado anteriormente que era 9 milímetros 45 então são calibres grandes que realmente eles causam lesões internas muito grandes bom passamos para um meio provável que deixaria de ser 6 como definido acho que pode ser do Massini e 3 como lançado no laudo necroscópico para 7 podendo variar de 6 como diz do Massini a 9 se as lesões que a gente tem no membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo não forem projetos independentes se forem já passa a ser 9 então você já tem mais informação até para quem for investigar no futuro isso aí vamos lá vamos lá mais para frente bom ali eu falo do disparo da cristelia que já tinha adiantado para vocês que realmente ele faz a pessoa perder a reação e também perder o equilíbrio então daí deriva que ele teria que tomar alguns desses tiros já no chão e as posições prováveis que a gente tem pelos agrupamentos dos projetos que a gente conseguiu que atingiram o corpo a gente conseguiu alguns agrupamentos então a gente tem dois agrupamentos característicos que é um ele estaria em pé e os outros restantes ele estaria deitado sendo que a maioria deles foi quando ele estava deitado é uma conclusão que a gente não tem como fugir apesar de que a certeza é absoluta e como ele tem essas duas outras lesões do membro superior esquerdo a gente supõe que considerando que teve uma reentrada no corpo isso seria um gesto de defesa de defesa dos projetos uma forma de proteger o corpo para que os projetos não atingissem ele então essa essa toda a cabeça do tórax das regiões regiões que na verdade são mais vulneráveis nossa vamos lá vamos para frente vamos para cima bom a gente parte não a gente vai no final falar dos outros a gente parte agora com o Alex então essa parte já por dois anos já vamos já por um plachado na verdade o que a gente tem a gente tem sete projéteis a gente só tem na verdade o laudo médico o laudo feito em 72 e aí a gente começa realmente com um terreno meio escorregadinho se a gente for começar a pensar que a gente não tem nada para confrontar talvez só tenha algumas imagens a gente passa por um terreno meio escorregadinho mas tudo bem a gente conseguiu com o laudo dele fazer algumas considerações mesmo sabendo que não são assim a gente não pode confiar muito no laudo da época mas que a gente conseguiu extrair algumas coisas bom sete projetos atingiram o corpo na verdade existe uma grande confusão quando é descrito que o mesmo projétimo teria tido duas trajetórias no laudo médico e ele recebe a linha E então para a gente ficou muito complicado quando a gente viu aquilo lá falou não tem um erro aqui inclusive esse erro passa por parecer do Massini que ele considera como seis na verdade são sete que atingiu o corpo tanto que na prancha está como seis nos gráficos como sete nas pranchas todas como sete mas ele acaba trazendo isso realmente porque ele é citado de AF então tem um erro muito assim que acaba sendo induzindo a gente a erro também bom vamos lá então a gente volta com o que ele não descreve obviamente isso em nenhum laudo dele as características dessas entradas e nem se foram retirados projetos do corpo isso aí para a gente dificulta porque a gente não sabe exatamente se tiver uma eximação ou não eximação a contagem que foi feita ali até matematicamente a gente podia dizer essa conta está errada tem que ter mais mais espadas aqui contra o corpo mais projetos atingindo o corpo do que eu já tenho então isso aí é uma coisa que para a gente prejudica muito tá então o que que acontece pela nossa contagem dois desses projetos ainda estariam no corpo pela nossa contagem e pela descrição que ele faz na prancha só que na eximação não foram encontrados então tem alguma coisa estranha ou foram retirados e não estava lá ou perdeu nesse caminho aí inclusive nessa eximação administrativa pode ter se perdido não tá e a coisa mais mais ruim do período criminal é quando a ferida não está descrita por exemplo a gente não tem distância de disparo não tem características que podem dizer pra gente esse disparo foi encostado foi a curta distância foi a distância então quando a gente não tem essas informações pra gente é aí que a gente fica mais andando pisando em ovos mesmo mas a gente consegue se virar considerando que como não tem nada tudo seria a distância apesar de saber que não é uma verdade como foi o caso do Arnaldo que inclusive no exame da polícia federal conseguiu constatar fragmentos de algum de parte da escolha que caracteriza que foi a curta distância isso depois de 40 anos o microscópio eletrônico de varredura a gente conseguiu fazer esse trabalho de recuperar a distância do espado da cabeça não conseguiu sair do que ela pode porque não foi entregue antes bom vamos lá vamos lá vamos lá bom o Fondevedo disse que não consegue por causa de falha técnica nas exumações anteriores trazer conclusões desse laudo dele então a gente fica sem informação da exumação mas a gente passa pra frente vamos pra frente vamos tentar trazer informações novas baseadas na casuística que a gente tem aí vamos lá bom a gente traz a prancha e aí pra vocês deve estar melhor do que pra mim aqui dá pra ver claramente a contagem de projetos aí na frente são sete só que quando ele descreve descreve seis alíneas apenas isso traz a confusão com o lado do Massim e também é muito claro aí o sentido pra vocês que estão vendo a televisão maior aí o sentido desses projetos a gente tem três praticamente ascendentes tá que são o da mamária direita o da lombar e outro aqui próximo ao homoplata né e o restante de todos os descendentes então pra gente já tá claro também dois agrupamentos e não quer dizer duas posições pode ser uma posição intermediária mas próximo de duas posições seria pra gente também de pé principalmente por causa daquele que atingiu a mamária e a parte do e a parte do tórax aqueles dois e o restante numa posição próximo de sentado tá por isso que a gente coloca um tronco eleto um documento então caído mas próximo de sentado porque realmente pode ser uma posição próxima dele também tudo isso baseado no modelo mas se puder passar mais pra frente aí dá um outro clique então é isso aí que a gente tem eu gostaria que botasse aqui porque ia ficar bom pra gente ver o sentido mais facilmente mas também pelo jeito não vai tá mas dá pra ter uma ideia ali do que a gente falou aqui pra vocês tá não todos eles ele ele sinta de frente é o mais mais pelas costas possíveis que atinge o externo que ele vem um pouco tangencial aqui no peito tá vamos lá vamos pra frente bom eu até falei cara gostaria de trazer mas a gente tem que trazer até pra pra mostrar que ele realmente tem outras lesões que não são lesões típicas de disparo de arma de fogo e nem características daquelas encontradas em tiroteio em troca de tiro por quê? porque você não tem contato corporal se você tem contato corporal físico aí você realmente encontra outro tipo de lesão você pode encontrar ferida confusa escoriação equimose a partir daí você tem realmente uma série de contusões que não condizem com uma troca de tiro no olho aí você tem uma equimose orbitária que como o próprio médico não descreve um traumatismo na base do crânio um traumatismo crânio cefálico você já começa a considerar aquilo como uma bancada porque ele não traz a informação de que não é uma informação de que você tem uma fratura que poderia produzir isso aí então você tem uma equimose ali na região orbitária direita ou esquerda tem todas aquelas partes incundadas ali são feridas com todas escoriações em especial eu botei uma enquadra com um retângulo ali que a gente não tem não pode nem citar com certeza por quê porque pode ser uma falha de um negativo ou uma falha da foto da época mas ele parece muito um pé uma marca de solar de calçada tá então é só o que acontece a gente tem que considerar que pode ser uma falha do negativo que ele manchava e inclusive a gente pode ter manchado outras fotos tá mas os outros não os outros são eles aparecem claramente são realmente de escoriações e equimoses ali no queixo né próximo dos lábios uma coisa assim que incomum na troca de tiros vamos lá você não tem contato corporal né pra você ter esse tipo de lesão né bom no olho direito ali a mesma coisa uma equimose orbitária que como você não tem menção de fratura de base de crânio ela já não não tem justificativa pra aparecer ali então já passa a ser uma filha contusa tem ali próximo do nariz e no nariz ali outras coisas e a gente repete só pra ter uma ideia da posição ali do localização das feridas no corpo vamos lá isso pra passar rapidamente essa parte bom aí a gente chega pro pra que? pras conclusões né assim apesar do do laudo não estar como a gente gostaria que tivesse a gente não consegue trazer algumas coisas primeiro que essas escoriações e equimoses que o corpo tem não são encontradas em troca de tiro então essa versão já não bate muito com a versão oficial mesmo considerando só quem é visto dentro do carro e tal pra gente é uma situação a gente até pode considerar um acidente de trânsito mas também não teria como lesionar tantas regiões do corpo porque o próprio carro não é pontudo dessa forma ele não tem nem no chão ou seja ele nem chegou a levantar e não tem aresta suficiente pra produzir estantes lesões como um acidente de trânsito né então a gente considera que isso aí é meio que ilusório bom a segunda né que foram sete projetos que atingiram o corpo né diferentemente do que foi citado ali e que aqueles agrupamentos mostram pra gente que ele estava em algum momento em pé mas ele teve também uma posição no chão cair próximo de sentado com um tronco elétrico que a gente chama de um tronco elétrico próximo de sentado então são duas posições também o que também não é muito comum uma droga de tiro e como os vestígios que a gente encontra no corpo que alguns desses disparos que atingiram ele também foram paralisantes porque eles não paralisam não matam na hora mas eles fazem você perder a sua reação e está tendo uma hemorragia interna de um litro citado de um litro dentro das cavidades da cavidade peritoneal ele não cita nem a cavidade toráxica que também é diferente é diverso e ele deveria citar até pra gente ter uma ideia do quanto que vazou da parte superior dos órgãos então ele não cita isso vamos lá antes pra frente bom ele também não individualiza qual projédio teria produzido a morte como ele não faz isso e aí que a gente quando a gente começa a ler a gente já sabe que ele teve uma sobrevida a gente traz e vai atrás disso aí e vê realmente que ele pela descrição do médico que ele cita ele realmente teve uma sobrevida inclusive a causa morte que ele dá que é a anemia aguda traumática já mostra isso que ele morreu exatamente por hemorragia interna que não é um termo muito comum mas é o termo que ele usava na época que ele deveria dar uma outra outro formato mas é coisa também dele produzido por um instrumento contra um dente que é o projeto de água de fogo e finalmente ali a gente tem a separação dos agrupamentos acho que mais clara pra vocês o que acontece tem os dois que atingiram a face a lateral esquerda da face e aquele que atingiu o externo eles não poderiam ter sido produzidos naquele mesmo agrupamento dos outros por mais que a gente coloque o corpo sentadinho bacaninha bonitinho a trajetória e o trajeto interno não bate com uma posição só então aqueles ali o atirador tem que sim estar num plano superior ou da vida tá então ficou bem claro pra gente isso e agora vocês vendo aqui acho que fica mais claro pra vocês também o que a gente estava falando é uma coisa que não é todas as informações para ele usar o laudo dentro da própria necrótica tá bom uma ferida que a gente cita aqui que que é bem característica é essa do externo porque ela de certa forma é um pouco tangencial e se vocês olharem ali tentem fazer um alongamento naquela trajetória que a gente dá pra aquela ferida do centro do peito dele vocês vão ver como é que é a posição que o atirador tem que estar tem que estar muito acima do corpo o corpo tem que estar realmente caído ou assim um desnível acentuado no terreno obviamente que a gente não acredita que aqui na república do Líbano número 1000 você vai ter um um desnível desse tamanho numa pista mesmo não conhecendo a república do Líbano 1000 eu vou dizer que não tem um desnível desse tamanho nem em cima de muro a pessoa ia conseguir um desnível desse tamanho tá então vamos pra frente mais aí o que que acontece como a gente sabia de determinados eventos que foram conjuntos no caso o Yuri a Ana Maria e o Marcos a gente procurou buscar coisas comuns entre esses esses eventos e coincidentemente a gente encontrou coisas comuns por que? obviamente que o Yuri ele tem uma série de outras coisas que os outros não tem mas todos eles tinham tiros na cabeça ou na cervical seria um paralisante impactante no caso do Marcos ele tinha um tiro que entra no pescoço e tudo é citado que atravessa a cervical Ana Maria um tiro que ele cita ali na frontal que a gente não consegue ver na foto provavelmente esse tiro também está emitido ele deve ter entrado na parte posterior e o Yuri que tem realmente tiros que são incapacitantes que a gente consegue ver isso aí a gente passa para lesões e passa para uma série outras características para realmente mostrar que naquele evento que eles citaram eles não poderiam ter sido mortos daquela forma por que? porque a quantidade de coincidências tanto do laudo quanto das feridas quanto das operações são muito grandes e quando acontece isso quem trabalha com matemática estatística sabe que quando você tem uma série de coincidências assim já deixa de ser uma coincidência então já deixa de ser uma coisa aleatória então só uma comparação que a gente fez exatamente por causa da audiência pública porque a audiência pública envolve todos eles mas a gente tenta trabalhar muito bem com o Yuri e com os outros na verdade eles foram nascendo automaticamente o que foi fazendo entendeu? então vamos lá para frente Márcio aí o documento recuperado pela Yara que ela me passou e eu vou pedir um esforço de vocês porque realmente não tem uma resolução muito boa vou até tentar levantar aqui para mostrar para vocês que tem um fusco aqui na parte superior e na parte de cima próximo àquela parede ali onde está deixa eu fazer com o mouse ali que é mais fácil aqui ó está ali o Fusca aqui em cima estaria o morto Marcos aqui a Ana e aqui o Yuri vocês estão vendo uma linha de tiro aqui indo em direção ao Yuri atingindo ele de costas e outras linhas de tiro direcionadas para cá aqui estão dois agentes que teriam sido atingidos pelo Yuri e aqui seria a fuga do Lana passando pelo posto então o que acontece não sei se vocês lembram do Lauro do Yuri ele tem um tiro só aqui na que entrou na nuca pela região occipital com esse tiro aí ele não poderia reagir a nada e outros tiros que ele tem todos eles são incapacitantes também ele também não teria como ter essa reação toda não é é coisa é coisa muito clara de ver ele não teria como ter essa reação uma operação dessa exatamente porque ele tem a maior parte dos tiros que ele toma dos projetos que atingem o corpo dele são todos incapacitantes então essa versão para a gente não é muito a versão oficial apesar de estar no relatório do Cimar apesar de estar contando com uma operação perfeita que foi feita pelas equipes de segurança para a gente não parece muito claro isso aí vamos lá vamos para frente inclusive se puder voltar ali uma coisa que a gente cita também é a quantidade de linhas de tiro que são cruzadas ali a linha de tiro onde os agentes foram feridos ali se vocês observarem bem tem agentes que estão próximo no chão próximo daquele prédio do prédio mais embaixo aqui eles disparam exatamente para aquela posição então você tem não vou dizer um erro de operação porque a operação dele é a forma de atuar deles mas uma operação de risco ali porque aquela linha de tiro ali as linhas de tiro travadas ali são muito perigosas para os próprios agentes e que a gente não tem como descartar um fogo amigo o ferimento produzido por fogo amigo só que hoje em dia isso não tem nem como ser provado mais vamos lá bom isso aí já foi dito a impossibilidade do Yuri ter reagido daquela forma também o risco do fogo amigo na forma como eles apresentaram esse relatório aí vamos para frente e fizemos esse mesmo trabalho para o Alex e para o Gelsen se vocês olharem o Alex e o Gelsen eles são exatamente em termos de lesão exatamente iguais 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 eu não digo em número de projetos que atingiram o corpo eles tem equimoses orbitárias eles tem projetos atingindo a cabeça tem escoriações no tronco tem escoriações na face então para a gente isso é muito difícil ser nação de trânsito tá isso é muito difícil ser dentro do veículo isso é muito difícil ser numa reação a um tiroteio exatamente porque eles têm tiros também incapacitam também impossibilitam reação no parecer do próprio Celso que ele fez para a confissão especial de mortos ele cita que todos os membros do Gelsen foram atingidos por tiro imagina uma pessoa ter fratura em todas as partes do corpo fratura que são citadas realmente e você conseguir reagir apertando um gatilho fazendo alguma coisa eu não considero eu não teria condição de fazer isso a não ser se alguém conseguiria então todos os membros deles foram atingidos realmente no projeto bom era isso que a gente tinha que trazer para vocês assim numa disposição qualquer pergunta qualquer informação que a gente possa ajudar eu queria aqui fazer algum esclarecimento por exemplo o Alex o Isaac Abrakovich com a insulação que nós tivemos ele teve abertura crâniana que é braxa ele sempre descreve então só reforçando aquela questão dos projetos e de ter um trauma na camisa então realmente o Alex ele abriu do Yuri consta no alto de que foi feito não foi o crânio do Yuri não tinha sido aberto nas técnicas utilizadas pela negrose o Alex tinha reforçando isso de ter e a questão da recuperação o Yuri quem o conheceu era um rapaz metro e oitenta com os aturas largas e a preservação em que pese teve uma exumação administrativa igual ao Alex foram recuperados em melhor condições e houve os disparos porque as vezes você recebe um disparo que não pega o outro então quando você faz uma exumação você não tem como localizar você só consegue ver o que atingiu quando fica garantente ou não naquela época primeiro nós tivemos uma exumação enquanto família enquanto comissão de familiar não tínhamos o apoio do estado não tivemos como nós tivemos com o Arnaldo e nem sei se existiu um médico naquela época em 96 para ver concentração o Alex a tarde nós vamos ter o administrador quando nós chegamos foi marcado quando foi identificado em 80 quando nós fomos exumar nós tivemos que abrir de 3 a 4 seculturas a primeira era uma mulher a segunda não tinha uma exumação porque lá em Berus eles exumavam e para enterrar o outro eles colocavam um saco por isso tem muito os ossos para curar e colocavam na base da secultura aquele aí emumavam como eles chamavam na terceira quando nós já estávamos assim eu praticamente já queria suspender tudo nós chegamos numa onde tinha um resto de tecido vermelho e a indicação no laudo era de que ele foi secultado com uma cueca vermelha e na foto não dá para vocês verem talvez naquela dele de amor ele era meio dentuço tinha uma dentição muito característica o sorriso dele era bem característico propuso e Suzana disse ah ele foi a primeira estava íntegro e aí nós dissemos que eu já não queria levar mais ninguém falei ah isso aqui está tudo errado então realmente a identificação dele foi feita em base do resto esse vermelho e na minha recordação de Suzana do sorriso dele e ele era um tipo mignon hoje eu já não sou assim já estou mais boa de mim mas na foto ele era muito maior ele tinha uma espatura de 1,60m a 1,65m então os ossos são mais frágeis e realmente quando o Fondegurindo fez a montagem uma coisa aí que articula todo o esqueleto faltavam muitos depois mas música e recuperar não tinha nenhum indicativo de entrada saída de ter sido atingido do projeto e hoje em dia por isso nós lutamos ainda pelo DNA do Yuri foi confirmado nós tivemos que substituir nós levamos para o Rio e depois o seu Antônio vai relatar que nós dissemos se o Alex é o Alex o que nós trouxemos como Yuri não é o Yuri é a contagem das sepulturas estava errada e hoje em dia todos que foram retirados de Perú eu digo que eu tenho dúvida porque no caso da Suzana depois quando foi fazer estudo também se comprovou que a primeira sala da entrega não era do Luís ali no caso da Sônia também não era foram feitos novos maçons então em três casos pelo menos a indicação do administrador não correspondia aos restos mortais dos nossos familiares então e só para esclarecer um pouco ele cita muito Arnaldo que nós vamos ver amanhã e qual foi assim a nossa vantagem Arnaldo ficou os 40 anos no seu caixão o pai recolheu levou de São Paulo para Belo Horizonte pelas normas sanitárias era um caixão revestido de metal e ele não foi mexido a família não precisou exumar então assim nós recuperamos todos os ossos né os cíveis que nós temos no corpo foram recuperados com Arnaldo então essa vai ser a diferença é um mal muito mais rico e também o avanço né dessa estrutura de você até poder chegar numa caracterização de disparo de curta ou longa distância por esses exames feitos pela Polícia Federal de detectar o consumo muito obrigado Só cumprimentando essas necrópsis primeiramente foram feitas por o Dr. Abramovich que faleceu então já não é a primeira inconsistência que a gente verifica que foi de lado relatado por ele a gente já verificou outras e já temos até mais ou menos o modo dele caracterizar ou melhor não caracterizar aquilo que devia ser caracterizado havia um segundo perito o Abelard o Dr. Abelard que em primeiro momento nós traríamos para cá para fazer audiência mas ele já está com 87 anos e ele tem problema de locomoção e mesmo porque ele foi o segundo perito e na medicina legal é o costume o segundo perito muitas vezes apenas assinar então muito embora apareça o nome dele nós preferimos ouvi-lo reservadamente para a gente poder caracterizar o grau de participação e o grau de consciência que ele possa ter nessas descrições e nessas inconsistências que nós achamos nos nautos não é só isso então agora já vou dizer que finalmente ela podia fazer falar é algo que me ocorreu enquanto eu escutava na cena e talvez seja muito evidente vocês estão fazendo isso já há muito tempo e para mim seja uma conclusão mas você sugere então que ele foi torturado e executado pelos tipos de ferimentos ele tem tipos de lesões é Mauro a gente não tem como falar de tortura ali ferimentos todos a gente tem como falar de diferentes tipos de lesões que não são características de trocantil aí eu acho que a gente não consegue ultrapassar esse caminho a gente está trabalhando com foto com imagem antiga então a gente tem que ter um certo cuidado também mas a gente tem lesões que não são características de troca de tiro não dá para dizer que são características de troca e outra coisa uma coisa que é mais grave ainda tiros paralisantes e de execução isso a gente consegue chegar por causa da casuística de outras situações mas infelizmente a gente fica meio que amarrado a gente não pode também fazer uma coisa que vai ser inconsistente igual foi feito no passado então a gente gostaria de fazer algum comentário então nós vamos encerrando essa parte da manhã e a gente é 20 para 1 agora a gente vai ter que voltar duas horas muito bem muito obrigado se sinta suspeito a gente vai ter que voltar a gente vai ter que voltar Obrigado.